Este é um investimento da União de Freguesias em parceria com a Associação de Rádio Ambadores de Cascais e com o Grupo 12 Escuteiros de Saçoeiros, que visa promover a melhoria das telecomunicações, proporcionar uma experiência diferente também aos muitos miúdos e aos muitos escuteiros que semanalmente exercem aqui o seu trabalho solidário. E este é o início de uma rede futura de contactos, em que os rádio amadores servem como um meio de comunicação alternativo que poderá estar disponível para ser utilizado em meios de catástrofe, em que os outros sistemas convencionais possam falhar. A possibilidade de criarmos aqui uma rede de possíveis contactos em situação de catástrofe melhora a freguesia, torna-a mais ativa na resolução dos problemas e é algo que estamos apostados neste mandato também a dirimir. O nosso grupo também investiu e comprou também 5 estações portáteis e queremos agora, acima de tudo, é que isto não seja equipamento que fique aí parado e encostado, mas acima de tudo que sirva para comunicar e cultivar o gosto da comunicação junto dos nossos jovens. Nós somos um grupo com 100 elementos e queremos, acima de tudo, que os nossos jovens se sintam úteis na sociedade e que não sejam apenas, e isso é uma das coisas que nós lutamos muito, que não somos um ATL, somos uma escola, uma escola não formal, em que capacitamos os nossos jovens através do cultivo, do princípio do Aprender Fazendo.